O que é o Clube do Mickey Mouse? O que vale 1 para 0.0001 em relação ao valor do dólar? No entanto, entendo o seu duro trabalho e peguei uma empréstimo para você. Vou te dar a manha. Não acredito que somos vizinhos agora. Eu fiz um homem adulto trabalhar para mim. Isso é acreditável. Vai se fuder. Vai se fuder. Como eu me parar aqui? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente acabou de fazer a maior maldição da nossa vida. Deixando esse rato morar aqui do lado. Eu caí no rato do Pix. A gente caiu no golpe do rato do Pix. Ele me mandou uma mensagem que ele prometeu mil moedas, mas eram em Ratatcoins, que equivalem a 0,00001% da cotação do dólar. A gente caiu no rato do Pix. A gente não deu os papéis da propriedade. É verdade, é verdade, é verdade. Tecnicamente, a gente construiu é nosso. Perfeito, Pix. Perfeito. Ok. Vamos na casa do Bad? Você avisou ele que a gente está indo? Ele está fora? Ah, não. Se ele não está online...